Oi, meus divas! Oi, minha gente! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Sara Santos e vim fazer parte desse canal junto comigo e com as outras pessoas que já estão, pessoas maravilhosas. E deixa o like nesse vídeo, você se inscreve no botãozinho vermelho, meu batom aqui ó, pra esperar vocês. E também me segue no meu Instagram pra você não perder nenhum vídeo. Gente, como naquele vídeo das tags vocês deram muito like, eu pedi pra vocês deixarem bastante like pra trazer dois no YouTube. Então, hoje eu vou trazer confissões do YouTube pra vocês. Então, se você já gostou do tema, você já vem comigo conferir esse vídeo que tá muito legal. Bom, as tags é confissões de um YouTuber. Gente, como já me perguntaram no Instagram se eu já me considero em YouTube, um YouTuber, né? Pelo pensamento, pela fé, eu me considero. Mas, tem muita gente que fala que, ah, YouTuber só é quando você tem a plaquinha, quando você tem 100 mil. Enfim, né? Cada um dos seus pensamentos aí. A primeira pergunta que eu vou trazer pra vocês. Quanto tempo você leva para gravar e editar seus vídeos? Gente, e o tempo para gravar e editar meus vídeos? Antes eu demorava muito o tempo. Antes eu confesso. Mas, hoje em dia, não. Mesmo porque antes eu gravava com o celular. Então, eu tinha que pegar o cabo do celular, botar no notebook e passar os vídeos. Hoje eu pego o cartão da memória, encaixo no notebook e pronto. Mas, em tempo, vamos lá contar. O quarta-feira, que foi quando eu postei o vídeo, eu gravei o vídeo, duas horas da tarde. Terminei de gravar, umas três horas. Consegui editar e botei pra carregar umas cinco horas e eu tava carregando no YouTuber. Então, assim, eu acho que por volta de duas horas, duas horas e meia eu consigo fazer isso tudo. Dependendo do vídeo. Quando é vídeo de tutorial de maquiagem, eu costumo demorar mais. Porque é mais edição. Mas, quando é vídeo de resenha, de perguntas, eu consigo editar rapidamente. E postar pra vocês até no mesmo dia. Em um horário bom. Então, eu acho que duas horas, duas horas e meia eu consigo fazer tudo isso. A depender do vídeo. A segunda pergunta é, você guarda o seu dinheiro ou consome? Tá vendo? Pergunta só, mas só que é YouTuber, gente. Que já ganha dinheiro. Tá vendo que o mal da pessoa é esse? Mas, gente, eu vou responder como se eu fosse... Se eu estivesse ganhando ou quando eu ganhar, o que eu faria? Quando eu estiver ganhando dinheiro já no YouTube, eu tenho a pena que na câmera tá tudo bom. Quando eu estiver ganhando dinheiro com o YouTube, eu vou preferir guardar. Eu só vou consumir se for necessário. Vou pegar pra consumir, pra investir no canal, pra investir em alguns produtos de vídeos. Mas eu vou preferir guardar porque eu tenho coisas que eu desejo realizar. Então, pra isso eu tenho que guardar e consumir menos. É verdade. A terceira pergunta é, qual editor de vídeo você usa? O meu editor que eu uso é Filmora. Eu usava o Move Make, só que o Move Make eu acabei deixando de lado um pouquinho, porque ele me dava muito trabalho. E eu consigo colocar muitas edições no Filmora, que é pelo computador. Tem pelo celular? Tem. Mas eu uso pelo computador. Então eu consigo colocar tudo. É um editor que me satisfaz de uma maneira enorme. E eu amo demais o Filmora. Muito bom. A quarta pergunta é, por qual YouTuber você tem paixão? Gente, assim, eu gosto de muitos YouTubers. Eu admiro muitos YouTubers. Mas eu tenho muita... Eu tenho, assim, uma paixão por dois YouTubers. Que é Mari Maria. Que... Ela é incrível. Eu acho os vídeos dela demais. E eu assisto ela há muito tempo. E pra mim ela é um YouTuber de... Sabe, excelência. Tem muitos YouTubers de excelência. Mas eu falo assim, os que eu sigo mais, tá, gente? E a outra que eu admiro muito é a Camila Loures. Por quê? Gente, ela tem uma garra enorme. Pra você ver, ela posta dois vídeos todos os dias. De domingo a domingo. E isso é muito trabalhoso. Então eu acho que isso é um exemplo. Um exemplo mesmo. De postar dois vídeos, né? A gente tem tanta dificuldade. Por mais que ela tenha uma pessoa pra editar, né? Querendo ou não, tem as dificuldades pra gravar também. Então eu acho isso sensacional. Quem são seus YouTubers favoritos? Vamos lá. Eu vou começar pelas que eu já falei. Mari Maria Camila Loures. Eu gosto também da Laura Brito. Francine Euc. Gosto muito também de... Dois mil anos depois. Tem muito YouTuber que eu sigo. E que eu gosto mesmo, de verdade. Mas os que eu tô vendo logo assinamente são esses. Mesmo que eu sigo logo. São esses, então... Mas tem mais, tá? É porque eu não lembro mais agora. Algo empolgante que você espera para esse ano. Ano. Algo empolgante que eu espero para esse ano. É que eu bato os mil inscritos, né? Que eu tô muito empolgada pra bater logo os mil inscritos. Eu não vejo horror de a gente conseguir. Porque eu me lembro muito bem de quando eu bati 100 inscritos. 50. E quando você para pra lembrar e ver que já tá numa evolução muito boa. Isso torna muito empolgante. Muito afegante. A vontade de cada vez você chegar logo nesse momento. Qual o momento mais constrangedor enquanto você grava? O momento mais constrangedor quando eu gravo é quando eu gravo uma rede de pessoas em público. Eu fico com muita vergonha ainda. Às vezes eu queria ter minas vergonhas, mas eu ainda tenho. Às vezes também eu sou hipótipo. Às vezes eu não tô nem aí. Às vezes eu tô ligando muito pro povo. Também constrangedor quando eu quero arrotar essas coisas. Eu não posso. Ou eu posso e corto e vocês nem sabem, né gente? Eu também. O que mais te irrita quando você está gravando? Ai, obrigada por essa pergunta. Eu precisava disso. Precisava. Porque eu não aguento mais. Eu estou gravando esses dois. Eu tava gravando dois vídeos hoje. E pense que toda hora eu tô numa zoada aqui. Irrita demais. Eu não tenho microfone de câmera ainda, gente. Deixa o like pra eu ganhar dinheiro e comprar o microfone. Bota as minhas inscritas logo pra eu ter dinheiro pra comprar o microfone. Então, gente, o que me irrita mais é quando, por exemplo, tem pessoas que moram aqui na lateral e as pessoas ficam falando alto. E quando eu passo o carro do ovo, passo o carro do gás, essas coisas me irritam demais. Demais. Eu acho que o seu filme é que me irrita mesmo. Porque eu fico sem paciência e às vezes até desisto de gravar. Porque às vezes é terrível. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se identificado. Se você não se identificou, espero que tenha ajudado você em alguma coisa. Que você tenha aí olhado e pensado assim, poxa, realmente, é isso mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos vídeos e das tags. Se você gostou também, deixa o like. E pede aqui que eu trago mais tags diferentonas pra vocês. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.